. Seus meiados como é que estamos? Estamos em duas rodas. Hoje temos aqui uma CBR Remelo. Vocês, pela cor, quase certeza que vão adivinhar qual é. Qual é? É, pois. É-me parecer que vocês não seguiam o canal do Homem. O canal do Homem já sabem que é o CBR Tricolor. Na descrição, primeiro link da descrição. Passem lá. Beijam ou beem ou coisa assim. O que é que o Homem faz em duas rodas. Foi o que ensinei. Mentira. Foi aqui ensinei o Homem. Porque o Homem é coixo. Andar de moto. E eu tive que lhe ensinar a andar de moto. Ah pá. É essas coisas. Agora falando mais a sério. Está a passar aqui um autobus. Vou dar um calor nisto. Vou... Vou pôr o microfone no capacete. Se não ficar muito bem malta. Pá. Paciência. Tentamos. Porque eu... Como vos disse. E como vocês já sabem. Eu não tenho moto já há muito tempo. Portanto não consigo testar o som do microfone. É... Bota e siga. Se ficar bem. Fica ou se não ficar. Paciência. Mas contudo. Vou-vos mostrar algumas alterações que a moto tem. A moto é que vocês podem ver a Mercedes-Benz 1000. Tem. Vamos mostrar assim. Assim. Ao de gás. O que é que ela tem. Linha de escape. Micron. Micron. O que vocês querem chamar. É completa. A linha de escape. Tem aqui. Já. Umas manetes mais curtas. Todas pipis. Isto é bom. Para trabalhar em dois dedos. Tem. Aqui. O vidro é diferente. Em bolha. Nada de castelos brancos. Não é dessa bolha que eu estou a falar. É mesmo aqui disto. Os pormenor porreiraço. Que vocês podem ver. Não tem espelhos. Ah! Não precisa. Querem ver? Aparecer ali uma mão atrás. Ei! Categoria! Isso melhor não pode haver. Ah! Espera aí. Tem ali. Tem ali uma luzinha. Esta luzinha. É indicador. Da velocidade. Da velocidade. Quer dizer. Da engrenagem. Se está em primeira. Se está em segunda. Ela marca aqui. Não é também original. E depois. O que é que ela tem mais? Tem também. SP. Race. Full kit. Já. Se calhar estou por aqui. A espetar-me. No nome. Mas basicamente é. Quick shift. O que é que é o quick shift? Basicamente. É muito parecida. À cena dos carros. A gente consegue meter as velocidades. Se ir à embreagem. Isto. A uma certa velocidade. A uma certa rotação. Não sei bem. A qual está. Mas normalmente. Funciona sempre. A partir das 3.000. 3.500. Mas. Para reduzir. Tem que ser. Ir à embreagem. Depois. Tem também. Aqui. Este botãozinho. Que serve. Pit. Pit. Lane. Limit. Isto funciona basicamente. Imagina. quando vocês estão em pista. E tal. Não podem. Ou vão entrar nas boxes. Para a moto não passar. Por exemplo. Dos 60. Vocês regulam a velocidade que querem. E depois ligam aqui. E a moto não. Não passa dessa velocidade. Para além disto. Também tem o launch control. Ou seja. Já levou aqui. Um remap na centralina. Não. Não. Foda-se. só tem. O SP Full Race. É o Quick Shift. O Pitlane Limiter. E o launch control. E o launch control. Basicamente. Funciona como o carro. É. Basicamente. É isso. E vamos nós. Começar mais uma aventura. Espero que o som esteja porreiro. Não me sinto ainda muito. Confiante. Nem confortável. Com a moto. É o que dá. Não conduzi motos. Já há muito tempo. Mas pronto. Cinco minutos depois. Já estamos aqui pilotos. Outra vez. Isto é que manda a bicicleta. Parece mesmo um daqueles gajos domingueiros a conduzir. Desmolevo. Mas a moto é altamente. Tem um barulhinho espetacular. E tem uma força do Caraças. Essa cena de ter o visor para trás. É altamente. Para quem não quer ter o... Deixa eu fechar o capacete. Para quem não quer ter os espelhos. É top. Porque consegue ter uma visão perfeita para trás. Sem ter aqueles armários a fazer de espelhos. É top. Se isto é legal ou não. Se isto é legal ou não. Não sei. Mas eu curto tótele. Eu curto tótele. A moto é top. É super confortável. É super confortável. A posição de condução. Opa. É naquela. A moto. E passaram aí os ninjas. Habituar-me um bocadinho a moto. Para depois de poder dar aqui um bocadinho de gás. Usufruir um bocadinho na moto. Não muito. Porque... Não me sinto muito à vontade. Com esta moto. Nem com este tipo de segmento de moto. Mas que é brutal é. A moto tem uma resposta fenomenal. Fenomenal. E é como eu vos digo. Esta cena do... Do espelho para trás é top. Do espelho. Do e-car para trás é muito top. Penso que seja até melhor do que os espelhos. É a minha opinião. Que top! Ei! Deixe-me um livro! Esses amarra-se tens a horas, meu! Esqueçam. isto é muito top muito top e o quick shift se esqueçam é brutal e isto é mesmo top e isto é mesmo top e pronto malta basicamente é isto estou a curtir para caraças dar aqui mais um gazão e fechar e fechar o vídeo com chave de ouro isto também anda isto também anda só com uma roda isto andar de moto traz-me sensações e ao mesmo tempo uma nostalgia do caraças porque eu tenho mesmo uma saudade do caraças das motas espero que o som tenha ficado curtido se não depois eu dou a minha avaliação no final certo malta um abraço e e fiquem bem e fiquem bem e espero que tenham curtido deste vídeo diferente igual a todos os outros e não se esqueçam de passar então no canal do homem do homem da CBR Tricolor que nos presenteou para dar um gás na sua máquina vá vai ser agora para estar despedido a dar um gás e fiquem bem malta certo um abraço e e e e e e e e isto é e 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